Na minha opinião, isso que você vai ver aqui é uma das maiores, se não a maior covardia com trabalhador. Isso acontece muito no Rio de Janeiro, muito, muito, muito mesmo. Agora o deputado Paul Bell tá indo atrás dessa galera aí da máfia do reboque. Uma galera ganhando dinheiro junto com prefeitura. Prefeitura, polícia militar junto com Detran e empresa privada de reboque. É um monte de gente, tá? Eu vou colocar pra você dar uma olhada aí. Dá uma olhada nesse negócio aí. A lei é pra todos. Nós rebocamos o reboque. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom, meu irmão? Fala, irmão, quem é o responsável hoje? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Paul Bell. Vamos falar, quem tá aqui ordenando a guarda ou é a C.O.P.? A prefeitura tá fazendo o que aqui? Fiscalização de vans irregulares. A C.O.P. tá fazendo isso? Sim, senhor. A gente quer entender esse convênio do Detro com a polícia aqui, com a C.O.P. Por que a C.O.P. tá cheia de reboque aqui? A gente não tá entendendo. Porque a priori era a repreensão contra vans. Ah, sim. Repreensão contra vans irregulares. A C.O.P. tá fazendo isso. A marginalidade, não a apreensão de veículo. Essa é a ordem de serviço do 17º Batalhão. Graças a Deus que tem vocês. A polícia militar não pode apreender veículo por estado de conservação, por documentação. Isso é Detran. Se ele ficar se o veículo é roubado, se tem droga, arma ou ele tem mandado em aberto. Não tendo isso, é operação de verificação de veículo, que é do Detran. O Detran não tem nada que tá fazendo aqui. Não é uma operação da C.O.P. E além disso, o que preconiza a lei estadual é que uma vez regularizada algo que pode ser corrigido, o condutor tem 30 dias pra condução. Então, eles tão aqui exercendo a função deles, que eu aplaudo e defendo 24 horas por dia, que é padrinho de vagabundo. Vagabundo tem que ter ver. A polícia sempre na frente. Agora, o Detran, que tinha que estar aqui fazendo esse papel? Não tem ninguém do Detran aqui. Quem tá falando a etiqueta do Detran? Eu sou o deputado Felipe Albel. Tá aqui, eu tô identificado. Foi a polícia que abordou o documento atrasado e eu mutei ele que o documento atrasado. Mas quem usou o adesivo do LAC? Não foi eu, não foi eu. Agora ninguém faz nada, né? Quero saber quem é o autor. Agora ninguém faz nada. Só tem que assumir, mano. Esse carro não sabe aqui. Nenhum carro está ali aqui, ó. Nenhum carro está ali aqui. Calma. Calma com essa sacanagem que tá acontecendo no Rio de Janeiro. Não tem que ter como... Calma não, irmão. Funcionário da PL usando adesivo do Detro? Mas tá acontecendo isso na operação. Isso tá errado. Eu vou... Olha só, eu quero saber quem tá usurpando a função aqui. Porque tá usando o adesivo de uma entidade que não está aqui presente na operação, pô. Ponto. É ordem de quem? É ordem do pátio? É ordem do pátio por lá o adesivo do Detro no veículo. Onde que é o pátio? No Poudinho. No Poudinho. Então a ordem do pátio por lá o adesivo do Detro. Tem que chegar lá e pegar sem lá. Mas o problema é que vocês não têm autoridade pra lacrar carro de ninguém usando o adesivo do Detro. Eu vou pedir pra retirar esse adesivo todo aqui, por favor. Pode retirar esse adesivo todo esse carro aí. Pra lacrar o carro, pra levar o carro, tem que ter fé pública. Nada contra você. São contra as pessoas que estão mandando erroneamente no Rio de Janeiro. Eu tô com a ordem de serviço. Você quer ver a ordem de serviço? Quero. Quero. Quero a ordem de serviço, senhor. Não, mas se for o caminhão que lacrou ele, não vai levar ele, não. Não, mas a ordem de serviço fala do... A missão do senhor não é essa hoje. A ordem de serviço não é essa hoje. A ordem de serviço tá aqui, ó. Transporte complementar. Mas olha só. Se não estiver na ordem de serviço, tá irregular. E numa quarta-feira, véspera de feriado, tá causando transtorno. Segura. Quem deu ordem pra subir os carros pro reboque? Você viu a sua ordem de serviço? Transporte. Que é fã. Mas a ordem de serviço não reza nesse sentido. Pô, é um absurdo. Véspera de feriado, o senhor tá usando, rapaz. Tá autuado e pode ir embora. Não pode prender o carro dele, não. Pode ir embora, tá liberado. Tá liberado. A servidora, olha só, o reboque tá irregular. Lacraram o carro irregularmente, tava com o Deto, o adesivo do Deto. Tinha algum agente do Deto com o senhor aqui? Não. Então, se a de convite tava errado, a lei libera, a lei fala claro. Autuou e liberou. Ele tem 30 dias pra regularizar o carro dele, ponto. Vamos resolver aqui da melhor maneira possível. Ninguém, nenhum carro vai ser rebocado. Então esse adesivo não pode ser utilizado, ponto. De jeito nenhum. Pode. Até porque o agente do reboque não tem fé pública como tem o agente do Deto. Não tem fé pública, como é que ele vai utilizar o adesivo de um órgão público? Daqui a pouco tá todo mundo usando o fardo na rua dizendo que é a polícia. Pegaram uma empresa terceirizada, tão botando aqui, coitado, os funcionários, pra usar o adesivo do Deto. Isso não existe, não tem nem fé pública pra usar o adesivo de uma entidade, pô. Isso é muito pior do que nós imaginávamos. Diversas irregularidades. Outra empresa, operada pela empresa PL. Aqui o adesivo tá escrito operada pela empresa PL. Claramente um cartel. Cartel. Você é autoridade de trânsito. Olha o estado desse pneu aqui. O que o senhor diz? TW não tem mais. O senhor é autoridade de trânsito, correto? Ó, se isso aqui é um carro do cidadão, tá prendido na hora, preso. Então faça valer a sua autoridade, autua esse caminhão e bota em cima da prancha do caminhão do CEOP que tá aqui. A gente percebeu que tem uma autoridade do município, da CEOP, autuando o cidadão e quem tá rebocando é o detro. Não existe convênio CEOP-DETRO. É uma operação que é irregular. A missão do DETRO é fiscalizar o transporte irregular. Nenhum desses carros que tá aqui estavam fazendo lotada. Nenhum desses carros. Nenhum desses carros. Carro de trabalhadores, pessoas humildes, estavam aqui voltando do seu trabalho. E pior, Rodrigo, o horário. Nós estamos na véspera de um feriado. Não tem planejamento. Uma operação absurda. Doa quem doer. Nós vamos continuar combatendo a mapa do reboque. Pode contar com a gente, irmão. Isso é covardia que tá acontecendo no Rio de Janeiro. Eles estão causando engarrafamento numa área perigosa. Numa área com alto índice de pericolosidade. Onde bandidos atuam, bandidos sequestram o roubo. É isso que eles estão causando. Aqui, essa blitz, infelizmente, não visa a vida, o cidadão de bem. Visa a arrecadação da mapa do reboque do Rio de Janeiro que nós estamos combatendo. A lei é pra todos. Pneu em péssimo estado de conservação. Nós vamos fazer valer a lei. Isso aqui vai ser rebocado porque é pneu. Sim, mas eu também quero que faça constar que foi usado adesivo de lacre do Deto sem nenhum funcionário do Deto. Não, sim. Até porque nós apoiamos as operações, principalmente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é pra tirar vagabundo da rua, criminalidade. Esse é o nosso total apoio. E você sabe que a nossa luta na Assembleia Legislativa é sem valorizar os agentes de segurança. Os reboquistas no lacre do Deto. Como é que eu vou usar o lacre de uma entidade estadual com poder de apreensão de carro de lotada, carro de transporte, lacrando o carro dos outros? E aí, quando nós chegamos aqui, ninguém queria assumir que a gente tinha colocado, lacrado os carros, porque não tem um funcionário do Deto capacitado com fé pública pra usar o tal desejo. Mas, tenente, pelo que eu vi, a ordem de serviço também do batalhão, a ordem de serviço fala mancha criminal, criminalidade, não fala em apreensão, remoção de veículo. Não tem. É infracionar quem tiver errado, que é a lei, e 30 dias pra eles regularizarem. Como bem disse anteriormente, temos o caminhão trucado chegar pra rebocar o reboque da empresa APL, que está totalmente irregular. Assim como vale pro povo, vale pra população, vale pra empresa que atormenta a população diuturnamente com a máfia do reboque, a máfia das multas. Não é isso, deputado Rodrigo? Você tá rebocando o reboque. Não pode, na véspera do feriado, o cidadão de bem ter sua vida atormentada. Estamos rebocando esse caminhão porque ele está irregular. Numa quarta-feira, véspera do feriado, causando transtorno. Bom, tudo, véspera do feriado, tudo causando agora. E muitas vezes, né, o caminhão ali que vai fazer o reboque tá irregular. Pneu gasto, às vezes documento atrasado e um monte de coisas. Isso aí a gente vê com frequência. Cara, e é muita covardia. Quantas vezes eu já vi no sábado, um sábado de sol, cara, 10 horas da manhã, uma penca de caminhões de reboque, um monte, um monte, e parando todo mundo numa estrada, tá? Assim, pai de família, cara. O cara trabalhou a semana inteira. É o final de semana que vai sair com a família. Família fora do carro e o carro sendo levado pelo guincho, né? Pra alimentar a máfia de reboque, pra botar dinheiro no bolso de pilantra, tá? E talvez você... Só dois tipos de pessoas comentam isso, tá? É só pagar tudo certinho que você não tem problema. Uma delas que comenta isso. É uma pessoa que não tem carro. Não tem carro, não tem nada. Aí ela comenta isso. Não tem dinheiro pra comprar um carro. Então ela não sabe qual é a realidade. E a segunda, playboy, tá? Quem tem vida fácil e o papai tá pagando. Hoje em dia, eu pago entre 7 e 8 mil reais de IPVA no meu carro. Hoje eu tenho dinheiro pra pagar isso. Mas teve uma época, tá? Que eu era salariado e tinha uma moto 125 que as contas não fechavam. E eu não conseguia pagar o IPVA porque as contas não fechavam. Você que tem uma vida nova, real, e tem um transporte, você sabe como funciona o negócio, tá? É a taxa de um monte de coisa. É IPVA, é conta que você tem pra pagar. É água, luz, aluguel. Enfim, é um monte de coisa, né? Então, cara, a vida do trabalhador normal é apertado pra conseguir pagar tudo. Aí numa dessas, cara, o IPVA, o cara traz o IPVA, ou uma multa que o cara tomou, alguma coisa do tipo, né? Aí numa dessa, para o carro, leva o carro, né? Vai pra um pátio, ele vai tomar um monte de multas, né? Pegou o carro, aprendeu, tomou mais um monte de multas, mais valores pra pagar, e vai pra um pátio, que às vezes o pátio nem é na cidade, que eu já vi isso. Leva pra um pátio numa outra cidade, longe pra caramba, e todos os dias vai contando o dia de pátio, dia de pátio. No fim, o cara pega lá, não, não tem nem condições mais de arrancar o veículo de lá, pô, não tem como pagar, não tem. Não tem mais o que fazer. Se eu tirar o veículo de lá, eu morro de fome, né? Então, cara, parabéns ao deputado que tá fazendo esse trabalho aí, e ao que mais tem no Rio de Janeiro. Pilantra com máfia de reboque, parando o chefe de família pra pegar carro dos outros pra enfiar dinheiro no bolso, tá? E é aquilo. Parou você aí, você tem 30 dias pra regularizar a sua situação. Você tem 30 dias. Não tem essa de enfiar o carro em cima do reboque, não. Mas numa dessas que você não sabe de nada, não tem autoridade de nada, não conhece ninguém, eles pegam, você fica quietinho e bota pra cima. E, cara, tem muito policial bom e tem muito policial que não presta, tá? Eu faço a defesa, sempre fiz, né? Defesa da polícia militar como corporação, como instituição que combate a criminalidade. Agora, individualmente, sou a favor de cada... Mas esquece, mano. Esquece de jeito nenhum. Tem muito policial pilantra e tem muito policial pilantra que trabalha nesse tipo de operação. Tem o policial que é obrigado a trabalhar nesse tipo de operação, que é enviado pra lá e ele tem que fazer o serviço e tem os que recebem pra isso, tá? Sem contar quando é a cúpula que não tá recebendo pra esse negócio. Junto com a máfia do reboque, junto com gente do Detran, a gente tá falando de um caso onde o Detran nem estava, mas tem os casos que o Detran participam também. Enfim, cara, eu só acho a maior covardia quanto o trabalhador. Tomar carro de um trabalhador, tomar moto de quem tá trabalhando, o motoboy, o cara tá fazendo entrega de iFood para o carro e leva a moto. Cara, isso é revoltante. Isso é revoltante. Escreve o que você acha a respeito disso nos comentários.